Caverna do Dragão Servo do Mal Versão Brasileira, Herbert Richards Todos os que me desafiam devem ser punidos Vingador, piedade, eu nunca mais o desamedecerei Garrux, jogue esse anão desprezível na prisão da agonia Não Não posso fazer isso, Vingador Não vou trancar mais nenhuma criatura inocente pra você Não está se esquecendo de uma coisa, Garrux? Minha terra natal Sim, e a menos que você queira que ela fique assim Você fará exatamente o que eu mandar Perdoe-me, homenzinho Mas eu não tenho escolha Não, Garrux, por favor, não me desacus Feliz aniversário, Bob Meu presente Vocês se lembraram? E você também, Yumi E esse aqui é o meu presente Que bichinhos são esses, hein? Eu não sei Eu os encontrei na floresta Vem, Yumi, eles estão fugindo Obrigada, turma Eu não vi o Bob tão feliz há muito tempo Vocês viram como ele ficou surpreso, hein? Nunca vi ninguém tão assustado em minha vida São os homens lagartos do Ventador Não, homens lagartos saudadores Abracadão, transforme meu chapéu num canhão Ah, não deu certo Jayla, abaste-se Feliz aniversário Estão cerrados Não devíamos cantar vitória Antes do fim da batalha É a primeira vez Que um presente de aniversário Foge de mim Antes de eu brincar com ele Mana Hank O que aconteceu com a minha festa? Creio que ela acabou Mestre dos Magos Onde está todo mundo? Sua irmã e os outros Foram capturados Foram levados para a prisão Da agonia do Vingador De onde ninguém jamais escapou Quer dizer que eu estou sozinho? Bárbaro Você ainda tem um presente para abrir E o que é? Um presente meu Para você Puxa Um presente que o protegerá do Vingador Mas lembre-se Que este poder está em dá-lo E não em guardá-lo Quando você precisar de proteção Você vai ter que dá-lo Você encontrará seus amigos Além daquelas montanhas Mas é tão longe E como poderei libertá-los? Mestre dos Magos Onde você está? Mestre dos Magos Parece que ficamos sozinhos Eu trago esses jovens, Mestre E suas armas Vamos, Vingador Você já tem nossas armas O que mais você quer? Puta cap do bárbaro E me livrar de vocês De uma vez por todas Sua prisão não vai nos segurar muito tempo Vingador Tenha certeza disso Sem elas Vocês ficarão presos para sempre Acrobata Podem levá-los Eu não gostaria de passar minhas férias aqui É os prisioneiros Cadê o mestre quando precisamos dele? Esqueça o mestre dos Magos Devíamos estar pedindo uma equipe da Suat Calminha, calminha Estamos indo Tire essas mãos sujas De cima de mim O que vamos fazer? E o coitadinho do Bob Sozinho Droga Acho que pegamos o caminho errado Eu não estou vendo nenhuma prisão Está escondida Mestre dos Magos Procure onde o fogo é feroz Lá você encontrará o que procura Mestre dos Magos Eu sei Mas o que mais podemos fazer? Espere O grande vulcão É lá que o fogo é feroz É para onde temos que ir, Uni Ai, mais duas horas neste lugar E eu estarei cozido Eu sempre enchei sua cabeça parecida com um ovo Ei, gente, olha só É o mestre dos Magos Ah, eu sabia que você Vinha nos salvar, mestre amiga Desculpe, senhor Eu pensei que eu fosse uma outra pessoa Você deve ser a punida Vem, Uni Enquanto ninguém está vendo Viu? Não foi tão difícil assim Vocês desafiaram o Vingador? Eu não Foi ele Eu? Sou o coração forte É uma honra É uma honra Sabe de uma coisa? Pensando bem Fui eu Enfrentaríamos de novo Se houvesse um jeito De sairmos deste lugar miserável Mas sem nossas armas mágicas Não tem jeito Talvez tenha sim Há muitos anos Eu venho escavando esta parede de pedra Hoje Eu consegui terminar Então o que estamos esperando? Rápido Vem, chá Solte, ô monstro Nós temos que voltar Essa não Se eu estivesse com o meu arco Rápido Rápido Conseguimos Pelo menos Bob está salvo Eu espero O jovem Mármaro Venha libertar Seus amigos Ótimo Capture-o E traga para mim Sua arma mágica Estamos quase no topo Prepare-se Álvaro Mestre dos magos Onde você está? Debaixo do seu nariz Mais ou menos Aqui Lembre-se Este amuleto Protegerá você Do Vingador Mestre dos magos Espere 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 Eta o tacap Bárbaro Está legal Você pediu Cumprimente o pessoal da lua Em meu nome Viu? Vamos, Uni Lá está a prisão, Uni Sheila e os outros estão trancados lá Mas como é que eu vou fazer para atravessar essa lava e tirá-los de lá? Não vai Vingador Me dê essa arma, menino E eu serei gentil com seus amigos Não, de jeito nenhum Não vou pedir outra vez Está bem Funcionou? Agora você vai libertar os meus amigos Garrick Tome o tacap dele Não, Vingador Ele é apenas um menino Não vou lutar com crianças por você Você vai Ou eu vou destruir a sua terra Não se aproxime, hein? Não se aproxime Eu estou avisando Ei, ei Põe-me no chão Pelo, troque, Uni Vamos Pule Depressa E aí E aí Vão Põe-me no chão Põe-me no chão Põe-me no chão Põe-me no chão Tome Não podemos deixá-lo cair, Uni. Segure aqui. Eu não queria machucar você, mas o Vingador vai destruir minha terra natal se eu desobedece-lo. E eu sinto muitas saudades da minha terra natal. É, eu também. Quero, Zutakape. Eu tenho um plano. Você fará tudo o que eu disser? Claro. Eu peguei o menino, mas o Zutakape caiu na lava. Seu tolo. Tranque-o com os outros. Pelo menos nenhuma das pestinhas do Mestre dos Magos voltará a me aborrecer. Bob! Olha aqui. Nada de choradeiras. Eu estou bem. Eu vou baixar a ponte elevada à meia-noite. Estejam prontos. Espere, Kerox. É melhor levar isto. Vai protegê-lo contra o Vingador. Você tem um parafuso solto ou o quê? Por que você deu aquilo para ele? Porque o Mestre dos Magos disse que quando eu mais precisasse dele eu deveria dá-lo. É, tudo bem. Isso faz sentido mesmo. Pense bem, Eric. Se o Vingador detiver a Kerox, ninguém sairá daqui. E mesmo se escaparmos em pouco tempo, o Vingador nos encontrará. E sem as nossas armas. Eu também tinha uma arma mágica como as de vocês. Um martelo de ouro. O Vingador o tomou de mim e o colocou no calabouço e em seu castelo. Talvez nossas armas também estejam lá. A Conexão, a Conexão, o Vingador, o Vingador... A Conexão... A Conexão... A Conexão... A Conexão... Erguem a ponte levadiça! Vamos! É o calabouço? Sim. A porta tem apenas 30 centímetros. Nós não vamos conseguir passar. Ah, é? Então vamos ver. As armas não estão aqui. Pelo menos já temos duas. Ah! Infelizmente não será o suficiente para salvar você. Peguem-nos! Ah! Ah! Querendo assustar minha irmã, não é? Ah! Ah! Esse chapéu nunca funcionou tão bem para mim. Não temos a menor chance contra nossas próprias armas. Capturem o pequeno. Eu quero o seu Takape. O que faremos? Bob não pode nos salvar sozinho. Pegue o menino! Desta vez não, Vingador. Vai se arrepender por me desobedecer. Eu acredito que não, Vingador. Isso é o que veremos. Se eu estivesse com meu martelo de ouro... Se você não está ouvindo, Vingador, você está. Ela está zando sua mágica. Se você não está ouvindo, Vingador. Vai! Vingador! Oh, por favor. Vingador! Não adianta. Eu nunca consigo o que quero. Droga! E não, seu cabeça de vento nele Muito bem, está nele, fresco, está nele Eu preciso de ajuda, não de um torcedor Seu momento de triunfo será breve Pois não poderá suportar a própria força do vulcão E eu estou com a sensação de que dessa vez ele está certo Você se atreve? Eu não sou mais seu servo, vingador O amuleto do menino me protege Tenho absoluta certeza do que está dizendo? Todo mundo fora daqui, rápido! Você destruiu a você mesmo e a sua terra natal Lá vai ele! Eu sei, mas este é o momento para a gente se preocupar Vejam! Vamos, depressa! Fujam, meus amigos! Fujam! Tudo isso vai explodir? Vamos embora! Olha só! Não! Vejam! Vocês pagarão por isso! Finalmente a prisão da agonia do Vingador acabou. Sim, mas em breve ele destruirá minha linda terra natal. Não se você ficar com isso, Carrots. Por que gerar você contra o Vingador e com isso poderá defender o seu povo? Obrigado, pequenino. Jamais esquecerei a sua bondade. Ora, dar presentes em seu próprio aniversário? Isso é uma péssima política. Nesse caso, guerreiro, talvez você não queira aceitar o presente que pode lhe ter. Bom, é, sabe, neste caso tudo bem, mas é que, geralmente, as pessoas não são assim, sabe? E a... esquece! Tá com isso!